sociais, o tanto de possibilidade que nós temos de comunicar. Então, agora eu vou colocar para vocês aqui três dinossauros, para ver quem se identifica com o qual, tá ok? Estou dizendo o e-mail-sauro aqui, é aquele cara que tem o e-mail próprio, ele não abre todo dia, de vez em quando ele abre o e-mail. Nós temos o Facebook-sauro, que é aquele que ainda consegue transitar nas redes sociais, mas ele já está tão carregado de informação, e nós temos aqui aquele cara que já consegue dominar melhor a internet, todas essas ferramentas, e com todas essas possibilidades, se vocês começarem a olhar para essas três possibilidades de dinossauro, e vocês não se identificar com nenhum, eu lamento dizer que ou a gente já é petróleo, ou a gente está virando petróleo. Então, a gente precisa de, não dá para acompanhar tudo, mas nós precisamos de ter a boa vontade, o consenso, de tentar acompanhar todas essas inovações aí, para a gente poder comunicar melhor. Olha que maluquice, gente, a velocidade das informações. Em 1750, isso é uma pesquisa, eu pensei na internet, o cara, ele considera em 1750 a primeira documentação que houve. Então, de 1750 a 1950 anos, aquele que existia em 1750 dobrou. Depois, em 50 anos, 1900 a 1950, no espaço de 50 anos, também dobrou, depois de 50 a 60 até agora, a cada 10 anos, o volume de informação vem dobrando. Só que a expectativa do pessoal é que a partir de 2020, ou seja, simplesmente daqui a 7 anos, o número de informações que a gente vai ter documentado e compartilhado na internet, nas redes sociais, ele vai dobrar a cada 3 meses. Então, não dá para imaginar que nós vamos absorver tudo isso, mas dá para vocês terem noção, tamanha é a força da comunicação nesse processo todo, de compartilhar a informação e disseminar a informação. A televisão demorou 13 anos para atingir 50 milhões de pessoas, o rádio 38 anos e as telefônicas quase um século. Olha que outra maluquice. O cara fez uma pesquisa que é o que acontece a cada 60 segundos. Então, vou citar três números aqui para vocês perceberem que loucura é isso. A cada dois minutos, 571 sites são colocados no ar, no mundo. Compartilhamento no Facebook, 41 mil curtidas no Facebook. O YouTube recebe 72 horas de upload, ou seja, as pessoas a cada dois minutos, elas postam no Facebook, no YouTube, 72 horas de vídeo caseiro ou não, ou de divulgação com mídia alternativa. Então, e aí tem várias cifras, a Amazon Book aí comercializa 83 dólares a cada dois minutos. Então, a gente vê a informação trafegando, mas a gente vê também que isso tem um potencial tanto de disseminação de ideias como mercadológico muito grande. Acesso às redes sociais facilitou enormemente. Por quê? Os provedores hoje são mais baratos, quase que de graça. Nós temos tablets, nós temos aparelhos smartphones. As crianças hoje, elas nascem procurando uma tela por screen. É uma loucura isso. E os smartphones, ele popularizou tanto que qualquer Xing Ling, é o que a gente chama desses aparelhos aí do Paraguai, o cara compra o Xing Ling aí de 150 reais com 3, 4 chips e o cara põe um chip no operador e que ele paga 50 centavos por dia e ele tem acesso às redes sociais 24 horas por dia. Então, isso popularizou demais. Vantagem nesse processo de comunicação, tomando como base, como fio condutor a comunicação e as redes sociais, é o custo extremamente barato, a mobilidade, a instantaneidade. São características do rádio, mas você vê que hoje acontece, está acontecendo alguma coisa e o cara já coloca no Facebook rapidamente. E a gente vê algumas coisas até de extremo mau gosto. Às vezes o cara tromba ali num acidente, no meio da cidade, e ele bota, sem o menor escrúpulo, aquelas imagens ali e aquilo corre o mundo. Não dá mais para você achar que todas as informações que você coloca ali, simplesmente quando você desliga o computador, elas desaparecem. Não é isso que acontece. Por isso que a gente precisa ter um certo cuidado com a informação. E eu vou dizer um pouquinho para vocês, muito em função da repercussão. Porque da mesma facilidade que nós temos de comunicar, de forma positiva, nós também podemos provocar sérios estragos quando a mensagem tem um aspecto negativo. Aqui eu separei o caso dos médicos cubanos. Acho que vocês devem ter acompanhado. E esse fiasco veio de uma pessoa que trabalha com comunicação, uma jornalista, que teve a infelicidade de dizer que as médicas cubanas pareciam empregadas domésticas. Então, essa menina foi execrada nas redes sociais, ela foi pautada por todos os veículos de comunicação em rede nacional, e a ferramenta, a matéria-prima dessa jornalista é a informação, a comunicação. Então, imagina um estrago, o tamanho pode ser o estrago quando você se apropria dessa maneira de comunicar e você não sabe usar a linguagem correta, as palavras corretas. Um outro caso que também considero de forma negativa, a Arezzo, consumo aí das mulheres, ela fez uma campanha, pele e mania, colocou nas redes sociais envolvendo pele de animais com seus produtos, sapato, bolsa, cinta, etc. E aí, nesse mesmo meio em que estava sendo divulgada essa ação da Arezzo, alguém, a ONG, o Projeto Salbacão, uma ONG de proteção aos animais, eles derramaram um pouquinho de sangue na campanha para poder mostrar que a Arezzo não era aquela coisa linda e maravilhosa que se estava propagando nas redes sociais. Então, eles mostraram que a Arezzo não contou toda a verdade e acaba fazendo uma contra-informação no processo que era uma estratégia de marketing de uma marca famosa e isso acabou fazendo com que a Arezzo mudasse totalmente a sua estratégia, tirasse a campanha do ar em função do aspecto negativo que essa campanha provocou. O que é importante nós avaliarmos é que qualquer coisa que nós venhamos a fazer na internet, ela tem uma repercussão positiva e negativa de forma extremamente amplificada. Então, nós podemos divulgar os nossos conceitos, as nossas causas de forma positiva, mas também se nós dermos um tropeço, nós vamos ter sérios problemas e danos irreversíveis à imagem, à causa. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. E uma outra forma de comunicar que a gente não pode desconsiderar é que a música também é uma maneira de comunicar. A música faz com que você leve uma defesa, que você leve uma informação, para que você leve... ...poesia. ... ... Se inscreva no canal.